E a Tectoy, ela não tá de brincadeira, a página oficial, Playzinex, filho da Tectoy, acaba de fazer a sua primeira postagem relacionada ao novo videogame da Tectoy. Liberte o seu jogo, você confere aqui agora no canal do colecionador. Você realmente é livre? Você pode jogar onde quiser, comprar os seus jogos onde quiser. Como você joga e até com quem você joga? Estão permitindo que você jogue do seu jeito? Ou apenas que iludem com a sensação de liberdade? Aqueles que dizem fazer o melhor para os gamers, mas na hora que convém, eles só... Acho que tá na hora da gente resolver isso. Rapaziada, dessa vez a Tectoy tá levando a coisa um pouco mais a sério. Como vocês puderam ver, ela tá com essa proposta, hashtag, liberte o seu jogo. E o que isso exatamente quer dizer? Será que a gente vai poder jogar qualquer tipo de videogame, jogos, nesse videogame novo da Tectoy? Qual será o conceito? Muitas pessoas me perguntaram se a Tectoy vai trabalhar com produtoras independentes. Eu acho que essa pergunta tem que ser o contrário. Será que os produtores de jogos independentes, eles querem trabalhar com a Tectoy? A Tectoy, ela tá com a proposta de trazer um novo videogame brasileiro, né? E aí já tem um tempo, já, que essa sementinha do amor, ela foi plantada nos corações dos brasileiros. E a gente espera, ansiosamente, até porque a gente acredita que a Tectoy, sim, ela tem capacidade de entregar um videogame super potente. Eu não vou ficar estendendo muito esse vídeo, até porque eu deixei um card aqui em cima, relacionado ao meu último vídeo que eu falei sobre o Zinex, que é o novo videogame da Tectoy. Nele eu faço um resumo de todas as informações, né, que já foram ditas sobre esse novo videogame. Sim, ele tem o poder de um Xbox One pra daí pra mais. Então, se ele tem esse poder de capacidade, claro, isso não é as minhas palavras, e são informações públicas, né? O próprio Pedro Caixa disse isso, né? Ele é o Head de Games da Tectoy, que ele tá envolvido ao máximo nesse projeto. Então, a gente pode esperar, sim, que a Tectoy vai trazer um videogame top, um videogame de qualidade, tá? Ainda não sabemos mais informações sobre esse conceito desse videogame. Se ele vai ser um videogame portátil, se ele vai ser um videogame de mesa, ou se ele vai ser um videogame híbrido. Ainda fica essa dúvida. Mas a Tectoy já quis destacar esse liberte o seu jogo. Isso aí, eu faço aquela pergunta pra você. O que isso quer dizer pra você? Liberte o seu jogo. Será que a gente vai ter um grande cartálogo de jogo? Até então, nenhum jogo oficial foi anunciado por poderosos Zinex. Mas, né, a sementinha da dúvida já foi plantada. Eu queria saber até a sua opinião a respeito sobre se você ainda acredita na Tectoy, né? Que ela pode, sim, trazer um videogame de ponta. Vocês acreditam que a Tectoy vai trazer um videogame que vai atender as expectativas, não só do público, do geral, dos seus fãs, que são amantes da marca há muitos anos, que estão carentes, né? Pela falta de atenção que a Tectoy deu e também pelos inúmeros produtos que a Tectoy fez remarcação e trouxe até mesmo com qualidade baixa e revendeu. Como o Sr. Valdemir Rodrigues disse, né? Inclusive, eu deixo até o card aqui, a respeito do documentário Fim da Tectoy. Esse vídeo é um dos vídeos bem importantes pra você assistir, pra você entender qual que foi toda a saga que a Tectoy já passou até agora, qual que foi toda a trajetória e por que ela fez alguns movimentos. Como se fosse num jogo de xadrez, né? Algumas peças precisam ser sacrificadas, alguns movimentos precisam ser necessários para vencer esse jogo. Mas a grande dúvida é... Liberte o seu jogo. Eita dúvida, a Tectoy tá vindo, pai! Xenix, o videogame do Brasil. Assistiu até agora, digita a palavra Xenix no comentário, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, e eu quero saber a sua opinião. E aí, gente, vocês acham que dessa vez sai um novo videogame do Brasil? Põe no comentário. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, ó. Os cards da Tectoy tá tudo aqui, ó. Clica aí e só vamos, pai! Final! Tchau! Tchau! Tchau!